Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Mercy Leia, aqui do canal BMGo Portugal e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui um relato, né, de uma brasileira que chegou recentemente aqui em Portugal através da Ilha da Madeira, porque pra quem não sabe, a Ilha da Madeira tem aí cerca de um mês, um mês e meio, mais ou menos que abriu para turismo, né, pessoal? Então ela veio dessa forma, muitos de vocês estavam me perguntando se estava dando certo se depois poderia vir aqui pra Portugal continental e eu vou contar pra vocês um pouco aqui de como que foi essa experiência dela se eu acho que vale a pena ou não, então vamos para o vídeo. A Ilha da Madeira abriu para turismo, tá, viagens essenciais e não essenciais há um tempo. Na época eu não vim aqui fazer o vídeo pra vocês porque a notícia era bem nova, né, eu nem sabia se era verdade mesmo ou se não era, já que em sites oficiais assim não estava vendo tanto essa notícia, né, visto que é uma notícia assim muito grande eu achei um pouco estranho de não estar circulando tanto, então eu esperei, né, pra ver se era realmente isso pra ver se vinham pessoas dessa forma pra eu poder ter um relato e eu consegui um relato de uma brasileira que veio dessa forma, tá, eu achei bem interessante, eu sei que muitos de vocês estão aí querendo vir pra Portugal querem ver alguma possibilidade de vir logo, então talvez seja dessa forma, porém não é uma forma muito barata Então vamos lá. O primeiro passo dessa escrita, né, ela viu a notícia que Portugal, lá na Ilha da Madeira, que é uma região autônoma aqui de Portugal, liberou para entrada de turismo brasileiro lá na ilha, né, então ela viu essa notícia e foi comprar a passagem para poder vir aqui pra Portugal. O primeiro passo foi ela comprar a passagem do Brasil diretamente para a Ilha da Madeira, tá, que é o destino final Ela comprou essa passagem, a imigração dela foi em Lisboa, né, ela teve uma conexão ali em Lisboa porque do Brasil para a Ilha da Madeira não tem voo direto, então ela comprou a passagem do Brasil para a Ilha da Madeira porém com a conexão ali no aeroporto de Lisboa, aonde foi efetuada ali também a imigração dela, tá Em questão à imigração, ela disse que foi bem tranquilo, mas eu quero ressaltar aqui pra vocês que a imigração, né, é uma caixinha de surpresas Algumas são mais tranquilas, outras são mais demoradas, outras são mais complexas, né, então uma é diferente da outra A dela, graças a Deus, foi bem tranquila, foi exigido ali o teste PCR, tá Ela fez a conexão e pegou o voo para a Ilha da Madeira Chegando na Ilha da Madeira, ela teve que preencher ali um formulário que se chama Madeira SAF E também teve que cumprir quarentena de 14 dias na Ilha da Madeira E somente após esses 14 dias que a quarentena dela acaba Ela pode sair e pode tranquilamente pegar um voo da Ilha da Madeira aqui para Portugal Continental Porque pra quem não sabe, os voos de Açores, Ilha da Madeira, aqui para Portugal Continental É considerado voos domésticos, né, então ela não faz ali uma outra imigração Então o que muitos de vocês tinham dúvidas era se dava para vir aqui para Portugal Continental Através da Ilha da Madeira e através desse relato podemos ver que dá sim, pessoal Você cumprindo tudo direitinho, depois você pode pegar um voo doméstico e vir aqui para Portugal Continental Qual que é a desvantagem, Mersleia? A desvantagem é totalmente financeira, pessoal Por quê? Você vai gastar um pouco mais, porque pensa comigo Você vai vir do Brasil para a Ilha da Madeira Normalmente esse trajeto é mais caro que o normal Ela veio aqui agora nesse mês de férias, né, que é o mês de agosto Então os preços estão bem mais altos que o normal E além disso você vai passar 14 dias hospedados Sem poder curtir, sem poder fazer nada dentro de um hotel E um hotel nesse lugar não é barato Então assim, aqui no canal a gente é muito transparente, né Eu costumo dizer que a gente gosta de matar a cobra e mostrar o pau, né Tem essa possibilidade, eu vim aqui explicar para vocês Não estou falando para ninguém vir para Portugal E não estou falando para ninguém não vir Só que a gente mostra todas as possibilidades, né, que tem no momento E mostra também as desvantagens, né, para vocês ficarem bem cientes disso, tá? Eu achei bem interessante esse relato Porque quando surgiu a notícia, como eu expliquei para vocês No momento eu achei que nem fosse verídica E a gente sempre fica naquela espera, né Será quem que vai primeiro para poder ver se está dando certo, se não está dando certo E quando surgiu essa escrita eu falei assim Não, eu tenho que contar para o pessoal, né, para eles verem Entenderem um pouco mais de como que funcionou Porque eu acredito eu que seja um dos primeiros relatos, assim, de pessoas que vieram A turismo da madeira e depois veio para Portugal continental Então eu achei, assim, muito interessante Para quem me acompanha lá no Instagram, já viu esse relato ali pela manhã, tá? Que eu já compartilhei lá com vocês Se você não me segue lá no Instagram, eu vou estar deixando aqui embaixo Que eu sempre respondo vocês lá na caixinha de perguntas Estavam esses relatos aqui para vocês porque é muito importante Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já deixe seu like Se inscreva no canal e até o próximo vídeo